Bom dia rapaziada, vocês que acompanham, eu o Fernando Santos das plataformas digitais. Pra você que acompanha, que imagina que nós só trazemos, só traz aqui pra vocês notícia ruim sobre o poder público, homicídio. Hoje olha onde nós estamos, balneário do KM14, pessoal. Aqui na Nascente do KM14, o balneário com água naturais pra você que acompanha. Nós estamos aqui, vou pedir pra minha cinegrafista pegar aqui, ó. Aqui é a estrada, você que vem na beira da pista, não precisa pegar ramal. Nós estamos no quilômetro 14, gente. Há cerca de 20 minutos de Manaus pra cá, vem e acompanha. Algo super natural, você vai encontrar aqui, café da manhã, comida, vários tipos. Tamate assado, cozido, carne, galinha caipira. Tudo você encontra aqui, ó, no balneário KM14, aí no Nascente do KM14. Aqui você vê, você tem uma ampla estrutura aqui dentro, aqui você vai acompanhar aqui, ó. Daqui a pouco mais eu vou mostrar pra vocês ali a parte do banho, a parte do balneário pra vocês. E nós vamos falar aqui, aqui fica a recepção, estacionamento pra mais de mil carros, tá? Você encontra aqui no balneário, na Sente do KM14, tá bom? Vem comigo, nós vamos falar aqui com o dono daqui pra fazer um convite especial pra vocês. Tá bom, meus amigos? Então já convido vocês que talvez ainda queiram tomar o café, se não quer tomar o café, mas aproveita e vem pegar aquele almoçozinho ainda, dá tempo. Não é, meu irmão? Dá tempo de pegar ainda aquele almoçozinho, né? Opa, sim, é claro, aqui, sejam bem-vindos aqui no balneário KM14, estrada de Monacapuru, né? Aí nós temos aqui a presença hoje aqui do nosso pastor, que temos a igreja aqui próximo do balneário, né? Então a gente tá sempre no caminho do senhor e esperando que os familiares compareçam aqui com a gente, né? Nós tivemos até setembro um movimento muito grande e agora eu não sei o que que tá acontecendo no dia a dia, então enfraqueceu um pouquinho, mas de uma hora dessas já temos aqui, ó, já chegando já aos familiares, né? Então é isso aí, ó, agradeço aqui o nosso amigo aqui que tá fazendo essa reportagem aqui com nós hoje e a filhinha dele que tá acompanhando aqui na gravação. Que vocês sejam bem-vindos, juntamente com os familiares que estão nos acompanhando aqui nessa filmagem aqui, tá bom? Deixa eu perguntar aqui, além das pessoas que vêm em particular, também seu aluga aqui pra eventos também? Sim, sim, nós temos. A pessoa aqui quer fazer seu evento, o balneário, o retírio? Sim, nós já estamos com esse projeto, né, de pessoa, um lugar exclusivamente só pra esse tipo de movimento, né? Que é evento de casamentos, aniversários, né? Retiro para as igrejas, entendeu? Então é tudo isso. Aí nós temos já início de uma pousada, né? Futuramente nós vamos estar com uma pousada aqui em nome de Jesus e com a pescaria esportiva. Já tem dois migueiros já de tambaqui, pirarucu, que depois eu vou te mostrar lá, né? Pra gente já iniciar essa palavra aí pro povo que vai vir aqui conosco. Tá certo, eu vou dar uma mostradinha pro pessoal aqui na área do banho ali, só pro pessoal ver a estrutura ali. As pessoas sempre se interessam mais com a água, né? É verdade, é. Nossa água aqui, nós estamos lá nascente, né? Nós temos três nascentes aqui dentro do terreno, então ela não tem corredeira de água. Mas a água é cristalina, limpa, tá bom? Sejam bem-vindos. E fria, é. É, deixa eu mostrar aqui. Pessoal, vocês vão acompanhando comigo, depois nós vamos mostrar aqui na hora que nós estiver aqui naquela refeição. Amanda, vem comigo, pode vir assim, vai andando assim, eu vou te guiando, vai andando pra lá. Então assim, vou mostrar pra vocês aqui a área do banho, do balneário, tá bom? Vem aqui comigo, Amanda Santos. Hoje eu tô com Amanda Santos, nós estamos fazendo aqui uma cortesia pro balneário aqui no KM14. E nessa cortesia que nós estamos fazendo, pode vir me acompanhando. Nessa cortesia que a gente tá fazendo, a gente já tá abrindo espaço aqui pras pessoas que queiram divulgar o seu balneário, que queiram divulgar o seu evento. Nós estamos aí à disposição de vocês. Chame a gente no telefone 986-17-0054. Nós vamos até o seu local, até o seu estabelecimento, com vocês aí, fazer divulgação do seu balneário, do seu comércio, da sua empresa, do seu evento, qualquer coisa. Estamos aí pra divulgar qualquer área. Mas como eu falo, balneário, o que chama a atenção da população é a água, né? Então nós vamos mostrar pra vocês aqui a área da água onde fica o melhor, onde a Amanda Santos gosta, né? A Amanda Santos, se não tiver água, ela não vem. Eu passei pra ela fazer aqui essa pegada, da matériazinha, do comercial, da divulgação. Ela disse, não pai, hoje eu vou só gravar porque eu quero tomar banho. E depois, pessoal, vou contar um segredinho pra vocês. Eu vou pegar os detalhes da Amanda Santos tomando banho. O momento dela é de se divertir, porque não é só trabalho. Pra você que pensa que é só trabalho, não é só trabalho. Então você acompanha, como é que tá a internet aí, Amanda? Tá funcionando normal, tá bom. Então, pessoal, vocês vão acompanhando aí com a gente, tá? O endereço aí tá aqui no KM14, aí no rodapé do vídeo. Aqui é a parte da estrutura de água, né? A parte do banho, já tem clientes aqui. Vocês podem falar com a gente rapidinho? Opa, legal. Vem aqui, Amanda. Vem conversar, vem no balneário e não conversar com os clientes, não tá certo. Amanda, vem de frente, Amanda, vem de frente. Eu estou aqui, como é teu nome, amigo? De Manaus? Isso, Manaus. Sempre tu vem aqui? Não, acho que é a segunda vez que eu venho aqui. Segunda vez. E aí, o que tu acha da água, do local? Tranquilo, eu gosto de estar aqui porque é tranquilo, é um ambiente familiar, né? Para as minhas filhas aqui, minha esposa, então a gente fica aqui só curtindo a água mesmo. Sem contar, né, que a gente não pega ramal, na beira do ramal, na beira da estrada. É, muito fácil de entrar aqui. Exatamente, até de onde dá pra ver, né? Dá, é isso que a gente fez. A gente vinha entrando, opa, tem um balneário ali, né? Tá certo, meu irmão. Esqueci teu nome? Genilson. Genilson, parabéns. E sempre convido as outras pessoas para vir aí, né? Porque, às vezes, as pessoas falam aí que a água, é uma água que não é uma água fria, mas aqui a gente vai vendo aí, ó pessoal, a água é fria. Tá fria, tá fria, a água tá fria. Normal, né? Deixa eu falar com a tua esposa aqui. E a senhora, o que a senhora acha do local? Como é seu nome? Andréia. Andréia, o que a senhora acha do local aqui? Muito bom, gostei daqui. Bem familiar, né? Bem familiar. O barulho não tá tão alto. Isso, é. Eu gostei daqui, o ambiente bem bom. Tá certo. Então, pessoal, seja bem-vindo, tá? A gente tá aqui, aqui, dando um apoio aqui no... Dá um like no canal, é? Hã? Tem que mandar um like no canal. Isso, manda um like na Gira de Notícias Iranduba. A Gira de Notícias Iranduba. Vamos dar um like lá, joinha lá, hein? Galera aí, né? E nas outras plataformas, Facebook, YouTube, Quai, TikTok, Instagram, a gente tá no Repórter Fernando Santos. Opa, show de bola. Pode deixar que a gente vai dar like em todos os canais aí. Certo, obrigado, meu irmão. E bom almoço pra vocês, bom fim de semana. Olha você... Ah, tu quer ser entrevistada? Olha aqui, como é teu nome? Eu sou Natália Alves, e essa é minha irmã Yasmin. Vocês são gêmeas? Sim. Nós somos autistas. Sério, olha aqui... Eu sou a irmã Anne, que tá lá em casa. Sério? Olha. Amei vocês. Sabia que vocês deviam confiar em Deus, porque Deus é maravilhoso. E se vocês, sem se confiarem em Deus, vão todo dia pra igreja, todo mundo. Assim, vocês vão conseguir que ficam boas e vão ir pro céu. Natália e Yasmin. Quantos anos ela tem? 10. Gente, vocês ouviram o conselho aí da Natália e da Yasmin? Vocês estão ouvindo? Sempre é bom ir na igreja, sempre é bom agradecer a Deus. Então nós vamos ficando com essas imagens lindas das meninas aí, com as imagens da Amanda Santa, do balneário e das meninas aí. Um abraço e já convido vocês aqui. Vem com a gente. Terminou na... Tchau. 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 Obrigado.